Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram a Época. Eu sou o Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O projeto que escolhemos para comentar neste vídeo, ele saiu de uma revista número 16, eletrônica total, de 1989, que eu tenho aqui na minha mão, o meu exemplar de coleção. Tem os encadernados também, tem os isolados para consulta permanente e eventualmente para escanear alguma coisa que nos pedem. É lógico que a maioria dos artigos dessas revistas todas que eu colaborei estão lá no site. Este aqui, por exemplo, você pode ver aí na descrição do vídeo, onde está o artigo e também utilizá-lo para o seu curso de tecnologia, para aprender como maker ou como curiosidade. Neste artigo, Aprendendo a Montar o Rádio, não é preciso dizer mais nada. É um artigo didático bastante interessante, em que a gente ensinava a montar um rádio. É lógico que não é só montar, a gente ensinava o princípio de funcionamento do chamado rádio de amplificação direta, que é o rádio ideal para o iniciante. É aquele rádio que não tem ajustes, você não precisa ficar com a chavinha lá nas bobinas para poder colocar ele para funcionar certinho. Como é um rádio AM hoje, comercial, um super heteródino, que você tem lá diversos ajustes, que você precisa fazer às vezes até usando instrumentação apropriada. Um injetor de sinais, um gerador de sinais, uma coisa parecida. E esse rádio era assim. Era um rádio experimental simples, que não tinha ajustes. Era um rádio de amplificação direta, em que a gente dava as opções de montagem em pontes de terminais e em matriz de contato, o que significa que você ainda pode fazer ele hoje. Todos os componentes são comuns. A própria bobina que vocês têm aqui, a pretinha, cheia de fio enrolado, ela pode ser obtida de um rádio AM velho, um rádio AM abandonado. Você pode tirar de lá as bobinas, a bobina. Pode aproveitar o alto-falantezinho também, suporte de pilhas e até o capacitor variável de sintonia. Você pode retirar de um rádio fora de uso. E ele é um rádio sensível para a faixa de ondas médias. É um rádio de três transistores, com amplificação suficiente para excitar um alto-falante. Então, as estações locais, você ouvia normalmente, com uma anteninha curta, um pedacinho de fio, e não tinha problema para você escutar a sua programação favorita naquela época. Naquela época, o AM não é como hoje, que está sujeito a muita interferência, principalmente de equipamentos comutados que nós temos em casa, aparelhos que usam fontes chaveadas, motores, que geram muito ruído. Então, hoje, a recepção de AM é um pouco problemática nos grandes centros. Mas se você mora num local que não tem esse problema, mora, por exemplo, numa fazenda, num sítio, ou mesmo numa cidade pequena, Então, esse rádio ainda é útil, porque nessas localidades, o AM ainda está em uso. Então, você pode montar experimentalmente. E se você é professor, é lógico, você pode utilizar esse rádio para ensinar eletrônica para os seus alunos, ensinar como é que funciona o rádio. Você pode até agregar valor à sua aula, contando a história do rádio, falando de coisas como o rádio do passado, o rádio do presente e o rádio do futuro, que vai ser digital. Temos muitos outros rádios experimentais no nosso site. Nesse canal, também, a gente vai apresentar muitos vídeos e radinhos. Rádio em caixa de fósforo, rádio em galena, o menor rádio do mundo, coisas desse tipo que você encontra aí nos links que levam até o nosso site. Se você gostou, deixe o seu like, aguarde o próximo vídeo, inscrevam-se no nosso canal. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus